Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi. Quem aí gosta de queijo cabacinha? O formato único e o sabor inconfundível são os diferenciais do queijo cabacinha. Produzido há décadas nas regiões das nascentes do Rio Araguaia, entre os estados de Goiás e Mato Grosso, o queijo leva este nome por causa do formato de cabaça que ganha na hora do preparo. E hoje a Vera Cazer volta com o bate-papo que ela iniciou lá na terça-feira sobre comunicação e cooperativismo. Ele vai falar pra gente da importância do treinamento, da capacitação das equipes na área de comunicação, para que haja uma integração melhor das cooperativas com a sociedade. E juntos vamos conhecer mais uma história de empreendedorismo feminino. Olha, se eu fosse você, não perderia esse bate-papo. Mais tarde, a gente iniciou um projeto onde a gente cuidava de crianças, a gente dava aula de dança, e aí eu senti vontade de ensinar pra essas mães as atividades de artesanato que a minha família já fazia. E quando a gente assustou, a gente conheceu um educador de economia solidária, ele disse pra mim, olha, você tá fazendo economia solidária. A expectativa para a safra de soja lá em Santa Catarina é muito boa. Se o clima colaborar e a chuva vier no momento certo, o grão deve ser colhido com uma boa qualidade. Nesta temporada, os produtores esperam por mais de 2 mil toneladas de soja. O plantio da soja teve início na metade do mês de outubro. Até agora, já foram plantados mais de 30% da área destinada para o cultivo do grão em Santa Catarina. A propriedade da família Ribeiro cultiva cerca de 500 hectares. Destes, 250 são destinados para a soja. A estimativa dos produtores é de uma colheita acima dos 72 sacos por hectare, que foram colhidos no ano passado. Nós estamos com a expectativa para a safra muito boa. Estamos esperando uma produtividade melhor que a do ano passado ainda. Se a chuva vier no momento certo, temos a previsão de seca para frente, que talvez incomode alguma coisa. E esperamos uma produtividade acima dos 75 sacos por hectare de média geral. Em Campos Novos, o maior produtor de grãos de Santa Catarina, o plantio está a todo vapor. Dos 725 mil hectares plantados no estado, o município é responsável pelo plantio de 54 mil hectares. E o volume de colheita por hectare deve ser maior do que no ano passado, onde foram colhidas em média 65 sacas por hectare. A nossa expectativa é que os nossos rendimentos sejam superiores ao que foi no ano passado. Nós tivemos problemas de veranico. As nossas áreas, a gente não consegue abrir novas áreas. Então, o que a gente busca hoje na Cooper Campus é levar orientações aos nossos produtores para que eles tenham aumento de produtividade por hectare. Isso com semente de alta qualidade, genéticas e biotecnologias novas, bom posicionamento e bom manejo. Mas a nossa orientação principal é que eles façam o básico bem feito. Tenham planejamento para a safra, bom manejo, boas cultivares e que a nossa colheita no final possa ultrapassar os 4.200 quilos, que é o que a gente deseja para essa safra. A expectativa da safra 2021-2022 é para que seja ainda maior do que a realizada na safra passada. Na região oeste, que corresponde a quase a metade da soja cultivada no estado, o plantio está sendo realizado em uma área que deve chegar a 300 mil hectares. Com o clima bom e o terreno em perfeitas condições, as lavouras devem produzir grãos de excelente qualidade. O clima está colaborando bastante, a questão dos trabalhos a campo e a previsão de uma safra boa de soja, recuperando um pouco as perdas da safra anterior, perdemos cerca de 5 a 6% em função da estiagem. Então essa é a conjuntura, o panorama da safra de soja em Santa Catarina. Vem aí a coluna Comunicação Cooperativa, comandada pela minha amiga Vera Cazé, e ela continua o bate-papo iniciado lá na terça-feira. Oi, Bruno! Olá, pessoal! Agora a gente vai ver a segunda parte da entrevista com o presidente do sistema OCB Sescope de Pernambuco, Malaquias Anselmo de Oliveira. Ele vai falar para a gente da importância do treinamento, da capacitação das equipes na área de comunicação, para que haja uma integração melhor das cooperativas com a sociedade. Não é isso, Malaquias? Eu acho que capacitar, capacitar, capacitar é importante, convencer, conversar com os dirigentes para que eles pensem estrategicamente e coloquem a comunicação nas suas práticas. E acho que precisa ser feito um trabalho intenso, Vera, no quadro de funcionários das nossas cooperativas. Em boa parte, os nossos funcionários trabalham nas cooperativas, como se trabalhassem em qualquer empresa mercantil. Não sabe os princípios, não sabe os valores, não sabe a filosofia. E a cooperativa é tratada como qualquer agente mercantil do mercado. Essas dubiedades é que tornam difícil fazer comunicação cooperativa hoje no Brasil. Um vendedor, por exemplo, que vai abordar um associado como se ele fosse um cliente comum. Que prejuízo na sua avaliação isso pode gerar para a cooperativa? Um prejuízo enorme, Vera. Eu sempre digo que quem não sabe para onde sopra o vento não tem porto favorável. Então, na hora que nós vamos tratar o nosso cooperado como um mero fornecedor de bens e serviços, ele também vai tratar a cooperativa na mesma moeda. A recíproca é verdadeira. E esse parece um dos problemas que a gente tem. Os dirigentes não têm um carinho, uma forma diferente de acolhimento do associado na cooperativa. E a cooperativa é uma forma de organização que é feita para cuidar das pessoas. Quando eu falo cuidar das pessoas, preferencialmente cuidar do associado, que é o dono dela. O associado é dono e usuário da sua empresa. Mas os dirigentes, às vezes, se profissionalizam. Botar toda a culpa no associado, que ele não participa, que ele é isso, que ele é aquilo. Na contrapartida, a cooperativa nada faz por ele. Não faz um curso, não faz um evento, não organiza o quadro social, não define estratégia com ele. Não tem um sistema de comunicação para ele. Tudo isso dificulta as relações ou as inter-relações entre o associado e a cooperativa. Malaquias, muito obrigada pelas ótimas contribuições que você deu aqui para o cooperativismo. Um abraço para você. Obrigado, Vera. Estamos à disposição para tratar desses e de outros assuntos de interesse do cooperativismo brasileiro. Da mesma forma. Até breve. Você já ouviu falar no queijo cabacinha? É um tipo de mussarela declarado Patrimônio Cultural do Estado Goiano e fonte de renda para muitas famílias. O formato único e o sabor inconfundível são os diferenciais do queijo cabacinha. Produzido há décadas nas regiões das nascentes do Rio Araguaia, entre os estados de Goiás e Mato Grosso, o queijo leva este nome por causa do formato de cabaça que ganha na hora do preparo. Preparo este que é o melhor passatempo da Mara. Essa modelagem de cabacinha aqui, ela é toda feita manual. É um processo que nós, produtores, pegamos a massa e modela ela. É uma modelagem. Gente, não tem forma. Isso daqui é todo modelado à mão, é com carinho. A gente pega a massa e trabalha ela para dar o formato de cabaça. Para ampliar a produção, ela apostou em mais vacas leiteiras e hoje está satisfeita com o resultado. A minha produção de leite hoje é na faixa de 200 litros do dia. Um dia dá mais, outro dia dá menos, então a média é de 200 litros. Então, com esses 200 litros, eu consigo fazer 20 quilos de queijos por dia. Eu divido essa produção entre a mussarela e o queijo de cabacinha. O queijo de cabacinha mais é por encomenda. Agora eu já tirei o selo, já tenho o CIN, o Certificado de Inspeção Municipal. Eu já estou toda equipada, a minha fábrica é toda equipada. Então, hoje eu já tenho condições de colocar nos supermercados, em qualquer lugar. Mas eu ainda dou preferência de trabalhar com o cliente à pronta entrega. O cliente me passa, eu passo mensagem no WhatsApp, ele me passa mensagem e eu já trago o queijo vendido. Conversando aqui com a Dona Mara, eu descobri que existem algumas técnicas para saber se esse queijo está fresco, se ele é de boa qualidade e são técnicas muito importantes para quem gosta do queijo, quer consumir o queijo. Quais são essas técnicas? Como que a gente descobre se é um queijo bom, fresco e de qualidade, Dona Mara? A melhor técnica que tem é cortar o queijo, quando você corta ele e começa a fazer esse processo de desfiar, que ele fica em camadas, está demonstrando que a massa é uma massa de excelente qualidade e que está um queijo fresco. O queijo já foi declarado pelo Estado como Patrimônio Cultural de Goiás. É justamente por reconhecer a importância que ele tem para a comunidade e o desenvolvimento local, que a Márcia, que é engenheira agrônoma, faz parte de um grupo de dez municípios que buscam, há uma década, a indicação geográfica do queijo. Ou seja, que ele seja reconhecido como um produto típico da região. Uma ideia que nasceu em uma das edições da Festa da Semente de Mineiros. Na terceira edição desse evento, nós trouxemos o Ministério da Agricultura para falar de certificação de orgânicos em 2011. E nessa vinda desses técnicos aqui, eles perguntaram se nós não tínhamos um produto genuinamente da nossa região, que fizesse parte da nossa cultura e na ocasião nós lembramos do queijo cabacinha. E essa história começa então, né? Então esse resgar, essa valorização do alimento local, né? Então tem a ver até com o contexto que é a realização desse evento que até hoje a gente realiza, né? Para a dona Mara, essa valorização do queijo representa uma grande conquista para a família dela e também para a comunidade da região. É um reconhecimento para o nosso trabalho, isso vai agregar valor no nosso produto, vai aumentar a nossa renda, né? E isso é muito importante. O Mundo Cooperativo faz um rápido intervalo e nós já voltamos. O empreendedorismo sempre nos surpreende com histórias maravilhosas e hoje você vai conhecer mais uma, a história da empreendedora Kézia Alice dos Prazeres, ela que coordena um grupo de mulheres que trabalha com a economia solidária Kézia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. Queria saber um pouquinho da sua história, como que a economia solidária entrou na vida da Kézia ou como a Kézia entrou na economia solidária? Então, na verdade a gente vem de uma família que todo mundo produz alguma coisa, né? E aí há muito tempo atrás eu tive um contato com uma professora francesa que trazia uma novidade dessa questão de produzir coletivamente, fiquei encantada. Mais tarde, a gente iniciou um projeto onde a gente cuidava de crianças, a gente dava aula de dança e aí eu senti vontade de ensinar para essas mães as atividades de artesanato que a minha família já fazia. E quando a gente assustou, a gente conheceu um educador de economia solidária e ele disse para mim, olha, você está fazendo economia solidária. Isso que vocês fazem aqui, trabalhar coletivamente, dividir os lucros, né? Dividir os resultados também, os valores que entravam, isso se chama economia solidária. E aí a gente passou por um processo de capacitação, de formação, para entender os princípios, principalmente o da autogestão e o que é solidariedade quando se fala o nome economia solidária. As pessoas acreditam que é o assistencialismo, né? E na verdade é bem diferente. E aí a gente passou por esse processo de entender o que era essa solidariedade no meio dessa economia popular. Então a economia popular solidária, ela com certeza é uma grande ferramenta para que a gente promova o desenvolvimento econômico local. A Kézia coordena vários projetos e a gente vai tentar dar uma pincelada aqui em cada um deles, porque são muitos, eu já vou adiantar. Um deles, Kézia, é o projeto Potência Feminina. Sim, o Potência Feminina é um programa do Google em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora e ele visa fortalecer os negócios liderados por mulheres nas periferias inicialmente, né? Mas ele está aí estendido para todo o Brasil e no Estado a gente conseguiu chegar a vários bairros e várias cidades. Na verdade, o projeto do Potência, ele foi um medital. Então a gente contou a nossa história para o Google, contamos que nós éramos mulheres, artesãs, que a gente não tinha nenhum tipo de tática ali com mídia social, a gente só sabia pegar agulha e tesoura e fazer o negócio acontecer. A gente fazia bonito. Mas quando a pandemia apertou e o mundo digital, ele cresceu, a gente viu que a gente foi sufocada por isso. E aí o Google escolheu a nossa iniciativa lá em Feu Rosa para que a gente pudesse trazer essa plataforma onde as mulheres podem acessar da casa delas, do telefone delas, computador do tablet e fazer capacitações específicas na área de empreendedorismo ou de empregabilidade para a mulher que quer voltar para o mercado de trabalho e ainda de tecnologia. Desde primeiros passos no mundo digital, a design pick, criação de projetos cométicos ágeis, numa linguagem que é a nossa cara. rápida, com gente que se parece com a gente, porque tem esse lance também, cheguei, olhei, a pessoa está muito chique, está muito diferente de mim, não vou conseguir chegar no nível dela. Gente que parece muito com a gente e que tem essa facilidade de ser uma plataforma que você acessa de qualquer lugar. Estou voltando do trabalho, estou indo para a escola buscar meu filho, boto o fono, estou ouvindo minha videoaula, depois faço meus exercícios. E você tem certificado para cada uma das três capacitações que a gente tem na plataforma. Além disso, tem a aceleração de negócios, que é um processo onde a mulher vai ter ali uma gestão mais rápida de todo o processo de criação e estruturação do seu negócio. E ainda o capital semente, que aí é um negócio melhor ainda. Que além de trabalhar a capacitação, ele ainda oferece um capital semente para mulheres que participam de um edital. Elas têm que fazer um vídeo chamado PIT, o pessoal está concorrendo aí e tal, então a loucura, chamado PIT, mandar esse vídeo. E aí, a cada ciclo, a gente tem um número. Este ciclo agora, a gente está com sete mulheres concorrendo, a gente está com 45 mulheres concorrendo a sete prêmios de 10 mil. Está mais fácil do que na loteria. Olha, ainda ganha um dinheirinho. Ganha um dinheirinho, né? Sem contar de toda a visibilidade que elas têm com relação ao projeto. E eu garanto para vocês que hoje, antes de eu vir para cá, eu fiquei muito emocionada com os vídeos em que eu recebi e o nível em que mulheres de 61, 64, 45, mulheres com nenhum tipo de conhecimento tecnológico chegaram na elaboração da estrutura do negócio delas. Então, assim, a gente vai ter aí muita mulher que já era talentosa, né? Entrando nesse mundo para bombar através desse projeto. Vai ser muito bom. E como é que faz para participar? Entra no site potenciafeminina.net.br Você vai lá nos cursos, vai escolher seu curso e quando você estiver fazendo o seu questionário inicial, você vai colocar a associação Ateliê de Ideias, né? Que é a nossa organização aqui, que é a Mãe de Semearte. Então, o Potência Feminina é um braço do Semearte. Tudo começou com o Semearte, né? Sim, tudo começou com artesanato, né? E com mulheres que não tinham maridos, ainda por cima. Era todo mundo mãe de família. Então, eu vou ensinar você a fazer uma coisinha para ganhar o dinheiro. Na verdade, tudo começou com o aperto. Apertou, a gente se virou. E é fácil coordenar tantas mulheres, Kézia? Não, as mulheres, elas não são difíceis de coordenar. Elas são difíceis de se cooperar. Nós temos uma competição muito grande pela própria natureza e acho que pelo sofrimento que a gente tem de gerações e gerações. É uma coisa, acho que, meio que estrutural mesmo. Então, a gente está sempre ponta para a batalha. Mas a gente pega toda essa força, toda essa vontade que elas têm, a gente direciona em algo diferente e aí elas impulsionam a elas e as outras que vão chegando também. Você contando um pouquinho dessa sua história, eu faço aqui uma ligação com o tema central do nosso programa. O programa fala de cooperativismo e associativismo. A economia solidária pode se parecer com o cooperativismo, com o associativismo, mas tem um diferencial muito grande, não tem? Tem sim, porque o cooperativismo, na verdade, a cooperação é um dos princípios da economia solidária. O problema é que os empreendimentos de economia solidária, eles têm que ter uma atividade econômica permanente. E o associativismo, hoje, a nossa legislação, a gente não tem uma associação que ela possa ter fins lucrativos. Mas a essência do funcionamento e da gestão se parece também com o associativismo. O Espírito Santo, a gente é um dos poucos estados que temos uma lei e um conselho. No Espírito Santo, os empreendimentos de economia solidária, a gente tem muitos que são formalizados em cooperativas, alguns até em associação, mas tem um braço que pode mover ali para que eles possam estar comercializando, né? São trabalhos de forma individual, como no caso da pesca, que são associações, mas os pescadores, eles vendem. E os empreendimentos informais, a nossa legislação abarca todos eles, né? E através da DELIS, esses empreendimentos, eles têm acesso a vários benefícios que eles precisariam estar tendo com o CNPJ. Mas pela lei, a gente tem um período que eles podem ficar aí, e aí a gente tem toda uma questão da capacitação. Um respaldo. Isso, e um respaldo através da nossa lei, que é a 8246, de 2006, e do nosso conselho aí, que funciona na DELIS e que faz esse respaldo para esses empreendedores e empreendedoras, principalmente empreendedoras da economia solidária, que é muito maior o número de mulheres. Lá no início da entrevista, eu falei que você ia se surpreender com a história da Kézia, porque a história da Kézia não se resume só a Espírito Santo, não se resume só a Brasil. A história da Kézia agora já ganhou o mundo. É, então, nós fomos convidados há um tempo atrás para participar do Trama Afetiva, né? Que era uma espécie de movimento que queria mudar, através de formações, a forma de produzir. Quando eu cheguei lá, eu fiquei perdida, porque eu vi que tinha muita gente grande, muitas empresas grandes, mas eu rapidamente consegui absorver que o objetivo ali era transformar a forma de produção, levando, e isso está acontecendo hoje, hoje não existem mais grandes fábricas de confecção para dentro das comunidades. E quando eu cheguei lá, né, e eu sou muito para frente, então eu fui perguntar a tudo, eu queria saber de tudo, e aí, recentemente, eu fui convidada para falar sobre a experiência que a gente está tendo lá em Ferrosa, né? Que a gente está lutando com muito prazer até, porque se vestir bem é legal, né? Usar bijuteria bonita também é legal. E aí, a gente está tentando transformar a nossa comunidade em uma comunidade produtora da própria moda, principalmente através da ressignificação das peças. A gente não quer só comprar o pano e costurar, a gente quer pegar aquela roupa que a pessoa não usa mais, levar ela para a máquina, transformar aquela roupa em uma outra peça e dar às pessoas que estão trazendo as roupas uma oportunidade de gerar uma renda e aquele que está comprando uma oportunidade de ter uma roupa que ninguém mais vai ter. Inclusive, essa roupa que você está usando é uma roupa única. Não existe em lugar nenhum. Não, foi lá feito, lá no projeto. Quero aqui dar os parabéns aqui às meninas do Arte da Vila. São vários grupos que trabalham essa questão da produção de moda. Vou pedir para o nosso cinegrafista dar até um close aqui no look da Kézia, enquanto ela conversa, para poder mostrar esse modelito exclusivo dela, né, Kézia? Super na moda, manga bufante, ó. Não existe em lugar nenhum. Não, foi feito lá, né? A gente também comprou o tecido lá, o que dá também uma facilidade, porque a gente não vai ter outras pessoas vestindo os mesmos tecidos que a gente compra no armarinho da nossa comunidade. E a gente desenha as peças, né, e faz com que a costureira quebre a cabeça e faça para a gente. Mas a gente também agora, eu posso falar, né, a gente vai ter uma novidade. A Adelis aí, em parceria com o Semearte, vai oferecer para essas costureiras da comunidade uma capacitação na área de criação de moda, onde elas vão aprender de um molde básico a criar peças diferentes, até para trabalhar a questão da ressignificação, né, onde elas já vão trabalhar com algo que está modelado, e também para produzir nossa primeira coleção. A gente acredita que até no meio do ano que vem, a gente vai ter aí, além da coleção de bordado, que a gente também está fazendo em parceria com uma outra entidade, a gente vai ter uma coleção lá da comunidade, da Serra, ou de outros, envolvendo outras mulheres da economia e solidariedade, a gente não sabe quantas, mas a gente sabe que estamos no caminho. E você tem um projeto muito bacana com mulheres pretas, empreendedoras, e que tenham talento nas suas comunidades, não é? Sim, exatamente. A gente precisa passar, a gente sabe que nós pretas temos uma cultura enorme lá atrás, mas a gente precisa parar de só fortalecer a cultura que está lá atrás e pensar um pouco em construir essa cultura de agora, né? Vamos deixar um pouco que é imaterial, que não tem vida, para pensar um pouco em quem tem vida. E a gente tem muitas mulheres pretas com histórias maravilhosas, com protagonismo enorme, e que principalmente lutam, né, nas comunidades para sobreviver. E é aí que a gente pensou no Preta Tá Potente, que é uma edital, aonde a gente vai premiar com dinheiro, né, três mulheres, né, que vão se inscrever na capacitação, elas vão mandar um vídeo contando a história delas para a gente. E aí, além desse momento, a gente ainda vai ter um grande evento, onde a gente vai contar a história de todas as que estiverem inscritas, e vamos sortear vários prêmios que as próprias mulheres também estão desenvolvendo. E como se inscreve no edital? O Preta Tá Potente, você vai entrar no Instagram ou no Facebook do Projeto Semearte, e tem um link na bio, você vai clicar, e ele vai te levar para onde tem todas as inscrições, inclusive, todos os nossos editais. Então, a gente vai colocar tudo isso lá no nosso site, no nosso portal, no CINOTICIAS, e aí você de casa, que ficou interessada, é só entrar lá, e vai ter todas as informações fácil, fácil. Vou pegar tudo com a Kézia, e vou colocar lá no nosso site. Combinado? Combinado. Kézia, queria agradecer demais, o nosso tempo é muito curto. Eu queria ficar aqui, ó, horas e horas, trocando ideias, porque ela tem uns projetos muito bacanas, que ela já me soprou aqui, mas a gente vai mostrar depois para vocês aí de casa. Não é mesmo? Sim. Eu agradeço muito a oportunidade, eu acho importantíssimo um programa como esse, para que a gente possa conhecer o que a gente tem de melhor aqui na nossa terra, e mais do que isso, conhecer gente que está fazendo coisas com outra gente. É muito bacana. E transformando a vida demais, gente. É muito bacana. O meu trabalho aqui, o nosso trabalho, o trabalho da Rede SIM, é simplesmente dar visibilidade a esses trabalhos muito legais e bacanas que essas mulheres e homens empreendedores fazem aqui no nosso estado. Queria te agradecer demais por ter vindo. Eu te agradeço, mas as mulheres fazem mais. Ó, então tá. Obrigada. Já que ela falou, quem sou eu para discordar, Kézia? Obrigada, querida. Obrigada mais uma vez, tá? Valeu. Valeu. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi.